Fala, pessoal! Beleza? Sou o Igor, sou analista aqui da casa. Eu cubro o setor de capital goods, mais conhecido como setor de bens industriais. E hoje eu vou estar apresentando para vocês um pouco mais sobre o setor, para vocês entenderem e poderem investir com mais segurança nele. Muita gente não sabe, mas o setor de bens industriais serve de base para muitos outros setores dentro da nossa economia. Ele não é um setor que está ali na frente, que está no nosso dia a dia, então por isso a gente não conhece ele. Mas, na verdade, ele faz tanto máquinas para indústrias quanto máquinas para construção civil, energia, máquinas agrícolas e até mesmo para transporte industrial. Ele é um setor que é muito influenciado por variáveis macroeconômicas, como PIB, taxa de juros e câmbio, e é um setor cíclico, porque ele precisa, de fato, de um ambiente favorável de investimentos. É um setor que usa capital intensivo, ou seja, ele despende grandes quantidades de dinheiro, tanto seja na compra de matéria-prima, ou para manter as instalações e as fábricas funcionando, e tem um risco muito associado a uma baixa atividade econômica. O aumento do preço de commodities em situações de baixa atividade econômica dificulta o repasse de preços e prejudica a margem das empresas do setor. A gente tem algumas perspectivas futuras muito boas para o setor. Dentro do Brasil, a gente viu que durante a pandemia, a gente teve uma queda super forte, mas a retomada foi em V, assim como aconteceu também na Europa e nos Estados Unidos. Para o setor, a gente tem alguns drivers de crescimento que estão sendo base para esse nosso otimismo. A exposição aos setores certos, como a gente viu ali, que estão em ciclos favoráveis. O aumento dos investimentos em todos os países em infraestrutura, já que os investimentos em infraestrutura são mecanismos importantes para combater a crise em períodos como esse que a gente está vivendo, de retomada econômica. E também o foco em energia limpa e o aumento do nível de automação em diversos países, principalmente no Brasil. Como vocês podem ver, o índice de confiança do empresariado, que é um indicativo muito importante para mostrar como está a confiança no setor, hoje já opera acima da linha dos 100 pontos, tanto no Brasil, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. Os nossos principais empresas cobertas nesse primeiro momento vão ser WEG, Randon e Tupi. Vamos começar analisando um pouco como essas empresas desempenharam e foram contra o principal índice do nosso mercado, que é a Ibovespa. Como a gente pode ver, nos últimos dois anos, desde 2020 até atual, a WEG teve uma rentabilidade de 96%, enquanto o Ibovespa é a Randon 10%, e a Tupi está amargando ali os menos 2,5%. Quando a gente vai comparar as três empresas, é importante a gente analisar um indicador que a gente chama de um indicador de eficiência, que nada mais é do que a margem ebítida, a margem operacional das empresas. Como a gente pode ver, a WEG tem margens muito mais estáveis ao longo dos últimos 10 anos e sempre em patamares mais altos. Mas a gente tem que relembrar que muito desse último movimento de valorização, de crescimento de margem, veio acompanhado de uma alta de mais de 50% no dólar. A Randon, a gente pode ver que a margem dela oscilou bastante nos últimos anos, muito devido a incentivos excessivos no setor, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Já a Tupi passou por momentos de reestruturação e vem melhorando suas margens ao longo dos últimos anos e ainda tem um espaço bom para crescer. Se a gente for comparar as empresas em questão de valor, para saber qual de fato está mais cara para investir, a gente vai se deparar principalmente com esse indicador de preço, que é o EV ebidá. Quando a gente olha para a WEG, a WEG hoje está sendo negociada a múltiplos muito pouco atrativos, muito acima da média histórica que ela costumava ser negociada. A Tupi vem sendo negociada abaixo da média histórica e tem um espaço ainda, boas oportunidades para a gente investir, assim como a Randon. Vamos começar agora a analisar pela nossa principal escolha aqui dentro da casa, que é a Randon. A Randon tem diversas marcas dentro do grupo, são diversas empresas, desde empresas que fabricam implementos rodoviários, suspensão de diferentes tipos de autopeças, como freios, sistemas de acoplagem e ainda além disso, ela tem algumas startups dentro do grupo, centros de inovação tecnológica e um banco Randon, consórcios Randon. Então é uma empresa que está um pouco diversificada em alguns segmentos dentro do seu portfólio. Para a gente ter mais uma noção do que é o core business da Randon, de como ela nasceu, a gente precisa entender a parte da montadora, que nada mais é do que são implementos rodoviários. Muita gente olha para a Randon e acha que a Randon faz caminhão, mas na verdade a Randon faz só a parte de trás do caminhão, não faz a parte que puxa, que tem o motor, a parte da cabine motorizada. Ela vai fazer apenas o reboque e o semi-reboque. E além disso, a Randon também trabalha com alguns tipos de vagões, que são especialidades da Randon. Agora vamos analisar um pouquinho da receita da empresa. A distribuição geográfica é de fato um ponto que a empresa tem melhorado e tem focado para melhorar nos próximos anos. Principalmente com os investimentos que ela vem fazendo em autopeças. Como a gente pode ver, hoje, no último ano, esses dados são de 2020, a Randon teve as suas receitas muito concentradas no Brasil. Cerca de 87% das receitas da companhia vieram do Brasil. Em questão de linha de negócio, a gente pode ver que o segmento de autopeças já ultrapassou a parte da montadora e a gente ainda tem uma pequena parcela aqui de serviços. São cerca de 50% da receita vem de autopeças, 44% vem da parte da montadora e 4% da parte de serviços. Se a gente for olhar para as estradas de crescimento, o que a gente projeta para a empresa? A gente acredita muito que a produção de caminhões só começou a crescer agora e ela tem ainda muito espaço para avançar. Tem alguns catalisadores importantes que podem dar um ganho a mais de escala para a produção de caminhões no Brasil, que é o efeito de pre-buy do Euro 6. Se você quiser saber o que é, saber mais sobre o que é o efeito de pre-buy no Euro 6, eu convido você a olhar no relatório, a gente tem uma sessão, saiba mais, só sobre esse fato. E, além disso, o mercado de implementos deve vir acompanhando o crescimento da produção de caminhões no Brasil nos próximos anos. Muito disso vem sendo puxado pelas safras. As safras Brasil vêm crescendo cada vez mais e as projeções para as próximas safras são ainda melhores. Como a gente pode ver, a taxa de juros baixa e o câmbio favorável ajudaram muito o agronegócio e ainda seguem dando boas oportunidades para a empresa continuar expandindo e a produção de caminhões continuar subindo. Além disso, a gente vê que, atualmente, a idade média da frota de caminhões vem se estabilizando, ou seja, ela vem apontando para uma inflexão. Isso quer dizer o quê? Que daqui a algum tempo ou nos próximos anos, essa idade média deve começar a cair e as frotas devem seguir se renovando ou entrar num processo de renovação mais intenso. Além disso, no mercado de autopeças, a gente pode ver que as vendas de autopeças são muito casadas com a produção de caminhões. Por isso é importante a gente analisar o crescimento da produção de caminhões do país. Como vocês podem ver no gráfico, a produção de caminhões vem seguindo as vendas de autopeças desde 2015 até 2021 e a gente tem estimativas muito boas para os próximos anos. Agora vamos passar pela Tupi, uma outra empresa que a gente tem uma recomendação positiva para ela e é uma empresa para a gente ficar de olho. A Tupi, ela produz peças automotivas industriais, principalmente blocos e cabeçotes de ferro fundido. Além disso, ela ainda produz algumas outras peças estruturais que exigem maior resistência. A essência da Tupi é a tecnologia que eles empregam nas suas autopartes, ou seja, eles têm um processo de fundição super especializado e conseguem agregar muita tecnologia nos produtos. Além disso, eles também produzem produtos hidráulicos e materiais diversos, como tubos e conexões, granalhas para fazer aço e também barras de ferro fundido. Bom, a gente trouxe aqui para vocês um dos principais pontos que a gente tem que ter atenção quando a gente está olhando para a Tupi. Hoje, existe uma expectativa muito grande do crescimento da produção e da popularização dos veículos elétricos. E a gente acha que isso vem sendo refletido nos preços da Tupi, que tornam ela muito atrativa no momento, por ela estar sendo negociada a múltiplos, abaixo do que a gente acha correto. De fato, a Tupi, ela deve ser impactada, mas a gente acha que esse impacto está sendo superestimado. Como vocês podem ver, eu trouxe um gráfico aqui que representa a utilização dos blocos de ferro fundido por categoria de veículos. Hoje, a gente sabe que os carros de passeio, em pequena quantidade, utilizam os blocos de ferro fundido. Já as picapes SUVs, os veículos pesados e as máquinas e veículos off-road, que são o core business da empresa, eles utilizam muito mais. E a gente sabe que a tecnologia de veículos elétricos é muito mais aplicável, hoje em dia, a veículos de passeio e veículos leves. Se a gente for olhar para a receita líquida, a distribuição geográfica da Tupi é um dos grandes pontos fortes da empresa. Hoje, mais de 65% da receita da companhia está nos mercados fortes, está na América do Norte. Além disso, a gente tem cerca de 20% da sua receita atrelada à América Latina, 12% à Europa e mais 3% em outros continentes, como Ásia, África e um pouquinho ali no Oriente Médio. Se a gente for olhar para a distribuição por linha de negócio, como eu falei anteriormente, a maior parte da receita da companhia vem de fato de veículos comerciais off-road, cerca de 95%. No ano passado, esses dados são de 2020, foram cerca de 90% das receitas da companhia ligadas a veículos comerciais e máquinas off-road. Bom, se a gente for olhar para as estradas de crescimento da Tupi, a gente acredita muito fortemente que os Estados Unidos vão ser um ponto forte para a empresa. Como a gente pode ver, a gente vem numa tendência muito forte de compra de veículos comerciais. Os americanos estão substituindo os veículos leves e começando a adotar mais o uso de picapes, SUVs, minivans, etc. Além disso, o outro ponto muito importante são os próximos investimentos que o governo americano quer fazer em infraestrutura. O presidente Joe Biden pretende investir mais de 1,3 bilhões de reais só para infraestrutura, tanto para casas quanto para transportes. A gente acha isso muito positivo. Os Estados Unidos, como todo mundo sabe, estão passando por um processo de renovação e estão passando por um processo de reestruturação de toda a sua infraestrutura. Isso é muito importante, porque isso deve demandar muitos equipamentos e veículos pesados. O segmento que a Tupi está muito bem posicionada. Agora vamos passar para a WEG, que deve ser aquele dia de muitas pessoas aí da Bolsa. Ficou muito famosa justamente por aquela valorização que a gente viu ali nos últimos anos. E a gente precisa entender, quando se fala de WEG, em qual mercado ela está inserida. Assim, a gente acredita que a WEG briga de fato entre gigantes. Ela está posicionada em quatro principais segmentos. Eletroeletrônicos industriais, geração, distribuição e transmissão de energia, tintas e vernizes e motores comerciais. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, poxa, mas o que são eletroeletrônicos industriais? De fato, a WEG fica focada em fabricar máquinas elétricas. Então, essa parte de eletroeletrônicos industriais são máquinas para a indústria. A parte de geração e distribuição é um pouco mais ampla. A WEG fabrica desde transformadores até aerogeradores, que tem sido uma fonte de receita importante para a empresa. A WEG também fabrica tintas e vernizes, principalmente para a indústria. Também tem a parte de motores comerciais. Para quem não sabe, e muita gente não sabe, os motores comerciais são aqueles motores pequenos, que vão em compressores, máquina de lavar, máquina de secar, ventiladores, aquele motor que vai no portão da sua casa. Então, esse tipo de equipamento a WEG também fabrica. Como eu disse, a WEG está posicionada em diversos setores e diversas linhas de receita. Se vocês forem ver, a WEG faz máquinas desde siderurgia até água e esgoto, energia, papel celulose, mineração, agronegócio, energias renováveis e óleo e gás. Então, a WEG está posicionada dentro de todos esses setores, sendo base para que eles possam exercer seu papel aí na sociedade e produzir. Quando a gente olha para a receita líquida da empresa, um ponto muito forte da empresa é a sua distribuição geográfica em termos de receita. Como a gente pode ver, no ano de 2020, a empresa teve cerca de 43% da receita líquida apenas só no Brasil. Os outros quase 60% vieram de fora do Brasil. Isso deixa a WEG muito bem posicionada em relação a moedas fortes. dentro da América do Norte foram cerca de 26%, na Europa 16%, e a gente teve 9% que está distribuído ali entre África, Oriente Médio e Ásia. A distribuição por linha de negócio também é um ponto muito importante para a gente analisar. Quando a gente olha para isso, a gente vê que está muito bem quebrada. Hoje, o principal negócio da empresa, de fato, é a fabricação de eletroeletrônicos industriais, que, como eu falei, é aquelas máquinas que servem de base para outras indústrias. Mas a WEG vem crescendo e vem se posicionando bem no mercado de energia. Hoje, já cerca de 34% da sua receita vem desse mercado. E o que a gente espera da WEG em termos de crescimento? A gente acredita que a WEG é uma boa empresa, embora ela esteja cara, e a nossa recomendação para ela não é de compra e nem de venda. A gente acredita que se você tem WEG na carteira, mantenha a WEG. A gente acredita que tem muita incerteza ainda relacionada à empresa, mas que pode ser um bom negócio. A gente acredita muito na transição energética global. De fato, o mundo está buscando por fontes de energia renováveis, e a empresa conseguindo se posicionar nesse mercado tende a ser um ponto muito positivo. Dentro do Brasil, a gente vê uma forte tendência de crescimento da micro e mini geração de energia, principalmente voltada para a energia solar. E a WEG também está posicionada dentro desse segmento. Então são pontos muito positivos, só que a empresa não tem muita receita ainda dentro desses segmentos. Ainda existem alguns outros segmentos que o mercado espera muito o crescimento da empresa, como sistemas digitais ou armazenamento de energia, mas que ainda são muito incipientes e representam muito pouco da receita da companhia. Então são muito pouco palpáveis e muito incertos. Por isso a gente acredita que a empresa pode crescer, pode continuar entregando boas margens? Pode, mas a gente acredita que muito do que o mercado espera no preço da ação hoje está refletido em incertezas que a gente não tem como afirmar se vão ou não acontecer. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aí e divulga o relatório para mais pessoas. Acompanha mais a gente porque a gente vai estar divulgando muitas coisas importantes. Um forte abraço. Espero que tenha gostado. Um forte abraço.